Na noite da última quarta-feira, o fenômeno chamou a atenção no sertão de Pernambuco. Várias pessoas relatam terem visto uma grande bola de fogo cruzando os céus. E depois de algum tempo, começaram a surgir nas redes histórias mirabolantes tentando explicar o que havia ocorrido. Mas, depois de analisar imagens de câmeras do clima ao vivo, Abramon concluiu que se tratava na verdade de um bólido, ou seja, um meteoro muito brilhante que ocorre quando um pedaço de rocha espacial atinge a atmosfera. Quando isso acontece, devido a essa alta velocidade, isso vai aquecer os gases atmosféricos à frente desse pedaço de rocha espacial. Esse aquecimento provoca não só o fenômeno luminoso que a gente vê, como também consome essa rocha, o que faz com que, na maioria das vezes, ela seja completamente desintegrada na passagem atmosférica. Só que, em alguns casos, dependendo do tamanho do objeto, da sua velocidade, do ângulo em que ele atinge a atmosfera, ele pode resistir atingindo as camadas mais baixas e mais densas dessa atmosfera. E isso oferece uma resistência muito maior ao objeto e ele acaba explodindo. Essa explosão gera uma onda de choque que, depois de algum tempo, pode ser ouvida pelos moradores da região. Mas cientistas experientes sabem que, quando isso acontece, é um forte indício de que podem ter havido meteoritos resultantes dessa passagem atmosférica. E os meteoritos são os fragmentos de rocha espacial que resistem a esse processo extremamente violento e chegam ao solo. Céus limpos a todos e até a próxima! Céus limpos a todos e até a próxima!